Olá, você está no Exercício em Casa, sua academia online. Eu sou a professora Dani e a aula de hoje é de alongamento. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma aula curtinha, mas muito eficiente para alongar a musculatura do corpo todo. Vem comigo! Vamos começar com os pés bem afastados, apontados lá para frente. Afaste-o, além da largura da linha do seu ombro, um dos joelhos flexiona enquanto o outro fica estendido. E a pontinha do pé para a diagonal. Você vai sentir alongar toda a musculatura aqui da lateral da coxa interna. Você não precisa deixar o seu peso cair. Sustenta o peso do seu corpo. Pode pôr a mão no chão, se for possível para você, ou segure aqui na coxa. Segura nessa posição, para o outro lado. Flexiona o joelho, o de baixo aqui fica estendido. O pé aponta na diagonal. Você vai sentir alongar a parte interna da sua coxa. A mão pode apoiar no chão ou ficar parada aqui sobre a sua coxa. Segura. Solta para o centro. Aê! Solta para o centro. Une um pouco os pés. As mãos apoiam aqui no quadril. Você vai fazer um movimento de círculo com o seu quadril. Para um lado e para o outro. Nesse movimento, você também sente alongar aqui a parte interna da sua coxa. Para um lado e para o outro. Eu vou fazer agora para vocês aqui na lateral. Você vai fazer o seguinte. Pernas ainda afastadas. A mão foca a pontinha do pé oposto. Então, mão direita no pé esquerdo. E o braço aqui para cima. Mantenha essa posição. Você vai sentir alongar a parte posterior e interna da sua coxa. Segura. Você pode jogar o seu quadril um pouquinho aqui para o lado do pé. Para intensificar esse alongamento. Para o outro lado. Você pode inclinar, então, o seu quadril para o lado do pé. Segura. Mãos aqui no centro. Flexiona e estende. Flexiona e estende o joelho. Vamos lá. Flexiona e estende. Mãos apoiam a coxa. Vem unindo os pés. Deixe o corpo lá na frente. Fazer peso. O topo da cabeça em direção ao chão. Segura nessa posição. Você vai sentir alongar a parte posterior da sua coxa. Respira. Aqui, a gente não pode subir muito rapidamente para não dar pintura. Então, o que a gente vai fazer? Apoia a mão aqui nas coxas. Flexiona o joelho. E vai subindo devagar. Tá tudo bem? Então, vamos para o próximo. Pernas afastadas. Os braços ficam soltos na lateral do seu corpo. Você vai fazer esse balanceio para um lado e para o outro. E se alongar a lateral do seu tronco. Respira. Ó, o pé oposto sai do chão, tá bom? E é o peso do corpo que ajuda nesse alongamento. Parou. Pernas afastadas, apontadas para a diagonal, os pés. Os braços lá para cima. Segura o punho com uma das mãos. E puxa o seu corpo para a lateral. Então, a mão que está segurando o punho, ela puxa. Olha para frente. Você vai sentir alongar a lateral do seu corpo. Segura. Respira. Para o outro lado. Não deixa o corpo descer. Tenta deixar o mais alinhado possível. Você vai sentir alongar a linha lateral. Solto. Une os pés. Esse movimento, ó. Círculo com os ombros. Círculo para trás. Inspira. Aproveita para dar aquela boa inspirada. Deixar o pulmão de ar. Círculo lá para frente. Respira. Aê. Deixa o corpo leve, relaxado. O braço direito passa aqui na frente do ombro esquerdo. Você vai nessa posição, a mão de fora aproxima e como se fosse puxando o seu braço aqui, ó. Como se ele fosse para fora e para trás. E a cabeça vem por cima do ombro. Não tensiona o ombro. Não deixa ele lá para cima, ó. Deixa ele relaxado. Você vai sentir alongar lá atrás na coluna, na escápula, que é a linha das costas. Vem aqui no ombro, passa pela frente do braço. Respira. Para o outro lado. Puxa então para fora e para dentro do corpo. Olha por cima, deixa o ombro relaxado. Vai sentir alongar lá atrás na escápula. Na linha aqui externa do corpo. Aê, soltou. Você vai sentir alongar a linha lateral do seu corpo, do seu tronco. O peso do ombro é que faz esse trabalho. Você não precisa puxar a cabeça para baixo, ok? Deixa o ombro pesado. Respira. Respira fácil. O olhar para frente, as costas retas, o queixo vem aqui em direção ao peito. Você vai sentir alongar desde baixo do sacro, subindo até aqui o topo da cabeça. Põe a mão na cabeça, não precisa forçar a cabeça para baixo. Sente só enrolar um pouquinho aqui as suas costas. Você vai sentir alongar. A musculatura toda a musculatura para a vertebral chegar até aqui na cabeça. Respira. Soltou o corpo. Dá aquela boa espreguiçada. Estende o corpo lá para cima. Inspira. O corpo lá em cima. Solta. Inspira de novo. Leva o corpo lá para cima e solta. Essa foi a nossa aula de alongamento. Espero que vocês tenham gostado. Que estejam se sentindo muito bem. Eu espero vocês na próxima aula. E não deixem de colocar aqui o seu comentário. Dá o joinha no vídeo. Se inscrever no nosso canal. Um beijo e até a próxima.